Vamos com o mito, faltando apenas 19 segundos agora aqui, abrindo uma conta de regressiva com todos vocês aqui ó Fala galera, o que vamos fazer hoje vai ser algo muito inusitado, diferente, eu vou reagir a traders, traders aleatórios, beleza? No caso aqui eu vou reagir ao Chique Trader, ele tá ao vivo, beleza? Eu só baixei o som E vamos ver, falar um pouco sobre as entradas dele, como ele opera, o que eu acho das operações dele E óbvio que por mais que eu não quero fazer isso, vai ter crítica né? Lembrando que ele começou essa banca aqui, a segunda começou com 500 e está em 33 mil É verdade, é mentira, não sei, vocês vão julgar, mas é óbvio que eu tenho a resposta, beleza? É óbvio Então vamos ver aqui as operações dele Ele vai entrar com taxas de 5 mil Ele vai colocar pra cima Ele entrou no barco de moeda chamado 10 mil de operação Vamos pegar mais uma 15 mil, agora sim E eu tenho outra tela aqui do lado Então bora aqui, bora aqui, bora pra cima 15 mil de operação aqui, quanto é a R$18.744? As operações, porque ele está pegando operações ao vivo Ele está pegando operações ao vivo, vou baixar o som dele porque a voz dele é aí tanta Está pegando operações ao vivo, eu quero ver de fato se bate com a realidade Porque o cara não era nada, sabe? Acho que ele já pegou 12 operações e é tudo ruim Então ele pegou o Cabrent, não sei que par de moeda é esse Mas é pra um minuto, beleza? E eu vou mostrar pra vocês agora Eu só vou tirar a câmera daqui Aqui ó No caso aqui, ela está dando uma vela verde, beleza? Esse é o mesmo par de moeda Aqui ó, o Cabrent, M1 E aqui ó Está vermelha Aqui no caso já deu um win pra ele, mas pra mim está vermelha Mesmo par de moeda Aqui ó Cabrent E pra M1, beleza? Então assim, entre aspas, entre aspas não Na realidade, por mais que assim ele pegou o win Ou esteja pegando a sequência tipo de 15 wins consecutivos Não está batendo na realidade Agora ele pegou no silver Eu vou pegar aqui e colocar o silver Fábio, por que você não coloca Por que você não coloca Acutex nesse PC, no caso nessa tela? Porque eu estou bloqueado pela Acutex Então eu tenho outra tela, mas no outro PC não tem Não tem esse programa onde posso fazer edições, beleza? Então ele pegou um silver no TC, beleza? Lembrando que é a plataforma da Acutex Ele começou com R$500 E eu vou mostrar pra você Porque aqui a plataforma, a vela, ela está bem verde E aqui também está verde, né? Beleza? Mas não está igual a outra Está aqui ó Silver Beleza? Aqui ó Aqui está um do G Para mim Beleza? Ele está em M1, viu galera? M1 No caso dele, terminou vermelha Se eu não me engano, viu pessoal? Terminou vermelha para ele Para mim, terminou verde Está vendo aqui? Mesmo par de moeda Mesma coisa Deixa eu só Para vocês verem a minha cara feia Vamos ver o que ele está dizendo aqui agora Então assim, nesse momento a gente viu Que de fato ele está ao vivo Mas por que as operações não batem? Por que? E vocês podem pegar o mesmo tempo No caso aqui é 13 horas e 5 Não, para mim é Para mim é 15 horas e 59 16 horas Beleza? Para mim E para ele é 13 e 55 Beleza? Então assim, ele está fazendo ao vivo De algo gravado Tá bom? Basicamente é isso Ele pegou a banca toda agora Entrou com Não sei se quanto é que estava 60 mil E nós vamos falar agora um pouco Sobre a operação Beleza? Então nós vemos aqui o que? Ele pegou uma venda Fábio teria pego uma venda Não nesse ponto Por que? Porque aqui eu tenho Duas regiões aqui Está vendo essas duas regiões? Então eu não teria pego uma venda Devido a ter outras regiões Um pouquinho mais acima Que de fato São resistências Tá bom? São resistências A vela poderia muito bem Fazer o que? Vem aqui Para a partir daqui Voltar para baixo Tá bom? Vamos ver Ah, está ouviu Desculpe Olha, está vendo? Ele foi lá para baixo Eita que velona E agora ele vai para mais de 100 mil Não tem como É, 150 mil Começou com 500 reais Beleza? Fábio teria pego essa entrada? Nunca Nunca Beleza? Deixa eu ver o que ele fala Tá bom? Vamos pegar mais uma Porque eu achei que está inspirado aqui Eu achei que está muito inspirado Eu sou mito Eu sou a lenda Respeito o camisador dos traders O terror das corretoras Aqui, no caso Ele está fazendo o que? Ele está apagando os comentários Da galera que está De alguma forma Questionando ele Tá bom? Pegar de mil Eu sou mito, meus queridos Eu não fecho com nenhuma corretora Eu não vou fechar nunca Igual esses outros traders Que ficam fechando parceria com corretora Para vocês colocarem o dinheiro lá E acabar perdendo Para eles ganharem em cima da perca de vocês Por essas coisas, meus queridos Então bora aqui, bora Que dá ali, bora pra cima E vem comigo Vem com a lenda, meus queridos Então é isso que eu falo, meus queridos Sempre você O terror das corretoras Calma aí, deixa eu pegar aqui Ele está entrado em banca toda Beleza? Vamos lá Vamos lá Bora aqui, bora Que dá ali, bora pra cima, meus queridos Ele entrou pra venda Por isso que eu sempre digo, meus queridos Se eu não me engano Uma ideia dos traders que tem Parceria com corretora Toma muito cuidado Eu agora vou comentar o que eu acho Eu acredito que Essa não é a plataforma Da Cotex Não é a plataforma da Cotex Beleza? Por que eu não acho que é a plataforma da Cotex? Porque a Cotex Ela não te dá contas Onde você consegue manipular o gráfico Beleza? E ele praticamente está a 20 operações seguidas Sem tomar loss Eu nunca vi ele tomando loss Primeiro ponto Segundo ponto Ele não entra por ranking Nunca mostra por ranking Tipo ele fez agora praticamente A Veda Ruim Mais de 200 mil reais Tá bom? Mais de 200 mil E se a gente for pegar aqui Presta atenção Os melhores traders Ele foi para Pera aí Agora vai atualizar Porque estava em 150 Ele fez 264 mil Porque ele começou com 500 reais Se a gente for pegar Os melhores traders Da Cotex Eu vou mostrar para vocês agora Só para vocês verem Eita Desculpe Desculpe Mas é dessa forma Que vai ser Porque eu não tenho Não tenho aquele sistema sofisticado De edição Beleza? Eu sou na minha casa mesmo Aqui ó Deixa eu virar um pouco a minha tela Aqui temos aqui ó O primeiro brasileiro O Bruno Jogador Com 32 mil dólares No caso ele fez 260 mil reais Daria quase 50 mil dólares Ele deveria estar na segunda posição Tá aqui ó Não sei se dá para ver Mas tá aqui Beleza? Ele deveria estar em segunda posição Ele não tá Não tá E agora Ele está dizendo o seguinte Vou pegar outra conta Ele está dizendo o seguinte Vou pegar outra conta Para poder continuar as alavancagens E ele pega Fecha O A tela principal Beleza? Para poder pegar outra conta Entre aspas Mas por que ele está fazendo isso? Porque ele precisa zerar Tá vendo aqui? Ele zera isso Se a gente for ver aqui ó Eu queria poder mostrar o vivo Para vocês Beleza? Ele está ao vivo Mas eu queria voltar um pouco Como é que eu volto aqui? Não consigo voltar não Se a gente for pegar Só o vivo Não acredito nisso Ele está ao vivo Mas eu não consigo voltar Se vocês forem pegar O papel de parede Sempre esse Shake Trader Beleza? É sempre esse Eu vou mostrar para vocês agora Que é sempre o mesmo Tá vendo? Quando você muda De uma conta Tipo Você pega agora A conta de fulano Aí você muda para Cicrano Depois para João Depois para Lucas O papel de parede É do dono da pessoa Que quer ter a conta A menos que você não vá lá E mude o papel de parede No caso dele É sempre o mesmo papel de parede Por quê? Porque ele fecha a conta Não para trocar de conta Mas simplesmente para poder Zerar esse saldo O que a pessoa faz? Vem aqui E tem uma parte Onde você consegue inspecionar Ou zerar o saldo Eu não sei como é exatamente Mas é a partir daqui Exatamente Se eu não me engano É a partir daqui Que você consegue zerar o saldo Ou colocar o saldo O que você quiser E é por isso que ele fala Voltamos em 20 segundos Mas o papel de parede Ele continua o mesmo Por quê? Porque ele não muda a plataforma Não muda a conta E aqui eu não consigo Voltar atrás Que estranho Ele deve ter feito alguma coisa Será que ele me baniu? Ele me baniu Ou a internet que caiu Não sei Deixa eu ver Mas isso para vocês verem Que o cara é totalmente uma farsa É um cara totalmente manipulado Ele cobra praticamente De 500 a 1000 reais Para poder Fazer as alavancagens Ou seja Você paga um valor O valor fica na conta dele Beleza? Eu só vou mudar aqui Para não aparecer meus dados Beleza? Mas vou só colocar Aqui ó Beleza? Está vendo aqui o papel de parede O mesmo? Ele estava em 3 mil Já está em 15 mil Beleza? Então você contrata o tempo do cara Se perder, perdeu Se não perder, não perder Problema teu Beleza? É sempre um problema teu Mas ele O que a maioria das pessoas faz? Mas ele é o que a maioria das pessoas faz Pega, sei lá 1500 reais Paga 1000 reais para ele Coloca 500 de banca Achando que vai para 150 mil Perde os 1000 reais que deu para ele E os 500 de banca que ele vai perder Beleza? É basicamente isso Então o Shade Trader Infelizmente você é O que eu sempre suspeitei Uma farsa completa Que vem aqui E praticamente Pegou uma Plataforma da Cotex Com um programador Manipulou para que você Sempre consiga wins Tanto é que você não tem loss Nunca Praticamente você Fecha todos os comentários Que vão contra você E é isso Beleza? Que pena Vem com a lenda Vem com o terror das corretoras Aqui abrindo uma contagem regressiva Agora nesse exato momento Aqui em 3 2 1 E Finalizados 44.070 Nesse exato momento Aqui 44.070 Vamos lá Muda para M1 América McDonald's Euro USD Euro USD Aqui faltando apenas 22 segundos Faltando apenas 15 segundos Agora para a finalização Vou começar aqui Com tudo aqui Meus queridos Então bora Que bora Que dali Bora para cima Abrir uma contagem regressiva Para começar a operação aqui Já alcançamos 44.070 Aqui meus queridos Então vamos com tudo aqui Em 3 2 1 E Vamos lá 25 Olha a tranquilidade dele Vamos lá 40.000 de operação Nesse exato momento aqui 40.000 de operação Aqui nesse exato momento Meus queridos Sobre essa operação Que eu tenho para falar Nada Beleza Eu pegaria Eu não opero M1 Beleza Não opero M1 Mas não é uma entrada Tão estúpida Quanto as outras Que ele pegou Porque aqui tem um Fundo isolado De M1 Beleza Então esses dois fundos Ele poderia pensar Entre aspas Num pullback Beleza Mas temos uma tendência De alta Beleza Micro de baixa Mas a tendência Maior de alta Beleza E eu não pegaria Um pullback aqui Eu esperaria rompimento Para pegar outro pullback Aqui para cima É o que eu faria E aqui ele pegou Win de novo Foi para 80.000 reais Estou achando Que é dinheiro de verdade Beleza Mas é isso galera Mais uma farsa Mais um charlatão Beleza Tamo junto Deixem os comentários Aqui o que vocês acham Do check trader Valeu